Olá gente, estamos aqui na casa de Letícia, minha filha, estamos aqui, o netinho, o netinho, olha aí, olha aí, e o vovô tá aqui, o vovô, não, não abre tal coisa fechada, olha, eita, soltou a chupeta, cochilou, pois é gente, eu, Cícero Gomes, está sonhando, está sonhando, olha agora, está sonhando, olha agora, está sonhando, eu quero botar o sonho, como é o sonho, ao vivo não dá não, não é possível, só na cama de trás, não pode botar muito perto, gente, porque ele é recém-nascido, e a luz chove, mas ele está daí fechado, Cadê o papai? Ah, o pai está ali, olha, preparando a comida do netinho, do filho, está ali, o pai agora tem uma conta da casa, olha, não dá o que, não dá o que, não dá o que, não dá o que, e a bisavó, é, dona Maria o que, bisavó, é, como é que a bisavó está, tá, já vim aqui já visitar o neto? Já, olha, a bisavó de lá, minha mãe está lá também, quando ele crescer mais um pouco, ela ficar boazinha, que ele não pode agora, né, quase da quarentena, Ah, pois é gente, Cícero Gomes, vovô, a vovô por primeira vez, quem diria eu, Cícero Gomes, ser vovô pela primeira vez, eu estou deixando aqui registrado, Né, que ninguém sabe o dia de amanhã, a criança, eu, eu, a criança vai ver esse vídeo, pô, é meu vô, né, mas eu já dou muitos anos de vida a minha, todos, Tchau gente, aquele abração do seu amigo Cícero Gomes.